Bom, fala galera, Pedro aqui para mais um vídeo E bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês Um aplicativo novo, um jogo novo para você aí ganhar dinheiro Mas antes disso, quero te pedir para você vir aqui embaixo E fazer a sua inscrição no canal Aqui no canal é vídeo novo quase todo dia Então vai aqui embaixo, se inscreve e deixa o seu like, beleza? Bom, o aplicativo é esse aqui, é o Crazy Mine, né? Que é um aplicativo novo, eu vou te explicar como você vai ganhar dinheiro nele hoje, tá bom? Mas antes disso, como sempre, né? Antes de você baixar o aplicativo, primeiro você assiste todo o vídeo de hoje, tá bom? Assiste o primeiro vídeo, depois você vê se vale a pena ou não baixar o aplicativo Não baixe o aplicativo sem assistir o primeiro vídeo, beleza? Bom, o aplicativo de hoje é o seguinte É um aplicativo que você vai ter que jogar, né? Para você ganhar mais moedas E depois as moedas você pode sacar no futuro, tá bom? Aqui basicamente vai ter umas minas Isso é uma função, é escolher o minério Para você poder minerar, né? E as moedas você pode depois trocar por dinheiro, tá bom? Aqui também você pode vir e fazer melhorias, vamos lá Eu vou querer moedas aqui, né? Ouro, na verdade, ouro E aqui, sei lá, vou escolher essa aqui, a terceira, né? Cada um tem um minuto Você pode assistir vídeos para adiantar essas torres, né? Mas basicamente você deixa aí, sei lá, um minuto Dois minutos, três minutos Depois você vem de novo, clica Para ganhar moedas, tá bom? E aqui, ó Um prêmio Eu posso clicar no baú Assistir um vídeo e ganhar dinheiro Cancelei aqui o vídeo E vou ganhar aqui, ó Bonificações, tá? E como eu te falei, né? Aqui, ó Posso vir agora nos minérios, né? Clicar para ganhar moedas E de novo Posso vir aqui, clicar nele E escolher um mineral Para eu poder ganhar dinheiro, tá bom? Enquanto isso Eu vou poder ganhar bonificações Assistindo os vídeos, tá? Ó Como eu te falei, né? No início pode parecer difícil, tá? Pode parecer confuso Sim, é um pouco difícil É um pouco confuso Mas nada que depois de algum tempo Você vai saber se vai fazer isso aqui Bem simples, né? O aplicativo é bem intuitivo No início é complicado É difícil Mas depois você pega o jeito E sério Vai ficar muito mais fácil De você ganhar Aqui embaixo também tem Quantas bonificações E como eu te falei, né? A sua função É sempre ganhar moedas Bom, cancelar aqui em cima agora, né? Vou cancelar E, ó Ganhar aqui a minha bonificação, tá? E pessoal É basicamente isso Pessoal Eu esqueci de falar uma coisa Muito importante, né? Que no início do aplicativo Eles vão te dar a opção Para você ganhar dinheiro E depois Vai te mostrar as opções Para você fazer o seu cadastro, tá? Para você colocar a sua carteira É sempre importante Você colocar a sua carteira Logo de início, tá? Não erra, né? Não faz errado Coloque a sua carteira logo de início, tá? Vale muito a pena Deixa eu vir aqui Colocar as pedrinhas Para minerar Eu escolho a pedra Dependendo da pedra Eu vou ganhar mais ou menos, tá bom? E minha função realmente É poder ganhar mais dinheiro, tá bom? Vamos lá, né? Ó Agora eu posso vir aqui Também assistir vídeos Para gerar roleta Eu vou assistir o vídeo E depois Eu vou te mostrar As outras opções do jogo Bom, vamos lá, né? Cancela aqui em cima E vou gerar roleta E vou pegar aqui Minha bonificação, beleza? Bom, vou vir aqui Eu coletar, né? Coletei Coletar de novo E vou sempre poder ganhar Mais e mais dinheiro, né? Vamos lá, ó Clica aqui E pegar a roxa agora, beleza? É Aqui Tudo Aqui vai Qualquer uma, né? Aqui não tem mais Dificuldade não Beleza Bom, aqui embaixo Fica as opções, ó Tarefas diárias, né? Você pode clicar aqui E completar as tarefas diárias E receber bonificações, tá? É bem interessante Aqui embaixo também, ó Tem para você indicar pessoas, né? Aqui não fala muito bem Quanto você ganha, né? Ah não, aqui fala assim Aqui fala, ó Você pode ganhar 25 centavos, né? Então é legal, né? Você indica pessoas E ganha 25 centavos de real Aqui também você assiste vídeos, né? Aqui em cima tem as configurações Também interessante E aqui, ó As opções de sacar Como eu te falei, né pessoal? Quando você baixa o aplicativo Eles vão te pedir para você O seu link de cadastro, né? A sua conta para você sacar Logo de início Coloque, tá bom? Para você poder sacar diretamente Os primeiros saques aqui, ó São fáceis, né? Que é 2 centavos Ó, geralmente é o seguinte O aplicativo Eles colocam esses saques fáceis, né? De 2 centavos Para você baixar o aplicativo Jogar E fazer o seu primeiro saque E depois, né? Você para sacar de novo Vai ser um pouco mais complicado Então tenha isso em mente O primeiro saque é sempre fácil Você saque em 5 minutos, né? Mas depois, os próximos saques Vão ficar um pouquinho mais puxados, né? Então, por exemplo Se você quiser sacar, sei lá 5 reais Vai ser bem difícil, né? Vai demorar um tempinho para você sacar Não vai ser rápido, beleza? Então essa é a dica Você vai sacar 2 centavos 4 centavos 5 centavos 6 centavos, né? Bem rápido Muito simples Mas os valores maiores Demoram bastante para sacar Beleza? Então essa é a dica para vocês Pensa bem Porque como eu te mostrei Como eu te mostrei aqui para você O aplicativo é interessante Mas as opções dele demoram bastante Então quando você for baixar o aplicativo Lembra disso O primeiro saque de 2 centavos É muito rápido Muito simples Mas depois Os próximos saques Demoram Beleza? Então é isso, pessoal Esse é o aplicativo de hoje O Crazy Mine Como é sempre, né? Para você fazer o download do aplicativo Aqui embaixo vai ser o terceiro link Na descrição, tá? Você pode clicar aqui embaixo Para você baixar o aplicativo Legal? É interessante? Vem aqui embaixo E faz o seu download Beleza? Gente, é isso Vou ler para assistir o vídeo Agora vai aqui embaixo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo E compartilhe com seus amigos E familiares Eu vou ficar por aqui Amanhã tem vídeo novo E... Falou E assim... Antes tem vídeo novo Ah... Digicion? Se inscreve no canal E se inscreve E se inscreve na sua E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal O que é isso?